O STF vai descriminalizar as dorgas, agora é legalize, irmão, agora cestou, já tô criando o reggae aí, traz a verdinha, aliás, a verdinha não, traz tudo, agora pode tudo, pode consumir, pode vender, todo tipo de droga, é isso aí, liberou geral, não é isso, não é isso. Ah, então não tem efeito prático nenhum, é só uma questão burocrática, também não, tem efeito prático sim, inclusive, efeitos práticos abruptos, essa decisão do STF, ela tem ação de repercussão, ou seja, o que o STF decidir vai ter de ser respeitado em todas as instâncias da justiça, beleza? E isso tudo está acontecendo por causa deste senhor aqui, o tal do Francisco Benedito de Souza, você sabe essa história, você tá ligado o que aconteceu? Então eu vou te contar essa história e quais os efeitos práticos que isso vai ter no Brasil. Já deixa o like agora aí pra mim, já deixa o like agora antes que você esqueça, se inscreva no canal e ligue o bendito do sininho, cara, ligue o bendito do sininho, beleza? Beleza? Aliás, sábado que vem, eu e o Renan estaremos em Tour de Bétega, amigo, é, sábado que vem estaremos em Curitiba com o Bétega, num happy hour animal lá, um happy hour muito animado, então você precisa estar lá, tá? Vou deixar o link aqui, ó, no comentário fixado pra você comparecer, cara, é 20 conto pra gente fazer esse happy hour, então vai porque é animal, quem já foi sabe que é animal e leva um amigo, leva um amigo que eu sei que você vai gostar, beleza? Vamos lá, a primeira coisa, eu vou dar uma pincelada no mérito aqui, mas depois eu vou focar no trâmite antes, pra depois a gente falar do mérito, porque o trâmite conta uma história muito bacana de como funciona o nosso país, tá? Antes de mais nada, já pra você saber, não está se deliberando sobre venda, comercialização de drogas, o que está se deliberando é sobre o porte para consumo próprio apenas de maconha, beleza? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. E qual que é a história? A história é a seguinte, esse senhor aqui, chamado Francisco Benedito de Souza, ele estava preso em 2010, lá em 2010, ele estava lá no centro de detenção provisória de Diadema, aqui em São Paulo, e acharam na cela dele lá, acharam a verdinha, acharam a verdinha, acharam 3 gramas de verdinha. E aí, meu irmão, de quem que é? De quem que é? Segundo ele, ele falou, ah, eu decidi assumir que era meu pra evitar confusão, ah, é meu, a parada é minha. Mas o que você está fazendo? Eu não estou traficando, não estou fazendo nada, cara, isso aqui é só pra mim, só pra eu consumir. E aí, o que que faz esse cara? Aí foi subindo, foi subindo, foi subindo, chegou no STF, né? E aí, meu irmão, no início de 2015, o STF decidiu fazer o seguinte, nós vamos rever o artigo 28 da lei 11.343 de 2006. Então, isso aqui, por si só, já mostra um grande problema do Brasil. Aliás, quatro, quatro grandes problemas. Uma lei foi criada em 2006, um fato aconteceu em 2010, e em 2015 você está revendo ele. Então, você tem, número um, o problema de demora, quer dizer, o negócio aconteceu em 2010, você demora cinco anos pra começar o julgamento. Fato número dois, você está julgando um caso concreto. Então, a nossa Suprema Corte, infelizmente, isso é errado, ela é instância recursal, você pode recorrer até chegar no STF. Qual o problema disso? O problema disso é que isso é muito injusto. Você tem um país de 220 milhões de pessoas, que só alguns conseguem recorrer pra uma corte que tem 11 juízes. É matematicamente impossível isso ser justo, né? Então, na prática, só chega quem contrata escritório, né, caro, que consegue chegar lá. É isso. Ou então o STF decide pegar pra si uma pauta, porque eles querem legislar, o que mostra o terceiro problema do Brasil. Nós temos uma Suprema Corte que, infelizmente, fica deliberando sobre assuntos que deveriam ser mérito do Congresso, dos representantes, daqueles que são eleitos por vontade popular. Esse é o terceiro problema. E o quarto problema é o seguinte, cara, você tem uma lei que foi criada em 2006, e em 2015, quer dizer, você não tem nem 10 anos de lei, ela já tem que ser revista. Você entende como o trâmite já mostra muito sobre o nosso país? Vamos lá. O que aconteceu? Começou ali o julgamento em 2015. Aí um ministro chamado Teori Zavascki pediu a vista do processo. E aí já mostra um outro problema do Brasil. O que é pedir vista? Quando um deputado, um vereador, um ministro do Supremo, um desembargador, precisa votar em algo, e ele não tá pronto pra dar o voto, ele pede vista. Normalmente você tem um prazo. Então uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses ali, nossa, 3 meses pra você olhar a parada. Ok, qual é o prazo pra ministro do Supremo decidir? Não tem. Então, às vezes, mais um problema aqui. Um ministro da Suprema Corte pode pedir vista de um processo e simplesmente nunca mais olhar pra ele. É assim, inclusive, que muitos políticos corruptos escapam da justiça. O negócio fica lá parado, até prescrever. Ah, que coisa, prescreveu, não é mesmo? Quem diria, né? Pois bem, o que aconteceu? O Teori Zavascki pediu a vista desse processo. E o que aconteceu? Em 2017, ele sofreu um acidente de avião e morreu. Então o processo ficou lá parado. Quem entrou no lugar dele? O Temer, era presidente nessa época, indicou o Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes entrou lá na corte. E aí em 2018 ele falou, olha, sabe aquele processo sobre descriminalização de porte pra consumo? Então, tava com vista do Teori, eu estou devolvendo o processo. O processo continuou parado. E agora em 2023, tá? A ministra Rosa Weber, que é presidente atualmente do STF, né? Eles vão rodando. Hoje é a presidente. Ela está pra se aposentar, né? Acredito que ela falou, vou deixar meu legado. Vou pautar de novo esse julgamento sobre essa questão. Ela foi lá e pautou de novo. O que mostra mais um problema do nosso país. Que é basicamente o seguinte. Muitas das pautas ficam ali penduradas esperando a vontade do presidente. Isso é mais um problema do nosso país. Ou seja, você tem uma lei criada em 2006. Você tem um fato ocorrido em 2010. Agora em 2023, nós estamos falando desse caso. Quer dizer, é muita demora pro fato concreto. E pouca solidez pra uma lei que foi criada há pouco tempo. Você entende o problema que nós temos de tramitação? Esse pra mim é o maior problema. É um problema maior do que o próprio mérito. Mas enfim. Como está o status do processo agora? Vamos lá. Em 2015, o Gilmar Mendes... Bom, começou o julgamento. O Gilmar Mendes foi lá e ele era o relator desse processo. Ele apresentou um relator dizendo o seguinte. Olha, eu acho que tem que descriminalizar tudo. Todas as drogas pra consumo individual. Então tá aqui um relatório pra descriminalizar tudo. O FAC, então, vota a favor. O Fachin foi lá e falou o seguinte. Olha, eu voto a favor, mas quem vai definir os parâmetros disso? Qual a gramatura que pode, que não pode, vai ser o Congresso. Então o Congresso vai dizer assim, mas eu voto a favor. Beleza. Aí o Barroso falou, eu também voto a favor. Só que eu quero estabelecer um parâmetro aqui de 25 gramas. Eu acho que a partir de 25 gramas é comércio, pra baixo de 25 gramas é consumo individual, tá de boa. Beleza? Então, 3 votos aqui. O processo foi, voltou, foi, voltou. Ficou parado, pediu vista, morreu o ministro, o Alexandre Moraes pediu voltas. A Rosa Weber pautou de novo. E aí no dia 2 de agosto, o Alexandre Moraes votou a favor. Portanto, 4 votos a favor. E falou, não, o parâmetro tem que ser aumentado. Vamos aumentar pra 60 gramas ali. Até 60 gramas consumo individual. Até 60 gramas o cara já tá traficando. Beleza? 4 votos a favor. E ontem, dia 24 do 8, o que aconteceu? O Gilmar Mendes alterou o relatório dele. Falou, não quero mais falar de outras drogas. Quero falar só de maconha. Tá? E vamos pautar. Aí a Rosa Weber foi lá e deu o voto dela a favor. Então você já tem 5 votos a favor. Ou seja, você precisa de só mais um pra que esse relatório passe. São 11 ministros, 6. É maioria, você só precisa de mais um. Aí o que aconteceu? O Zanin votou contra, o ministro Zanin, aquele que foi recém-indicado pelo Lula, advogado dele, falou, não, sou contra isso daqui. E o André Mendonça, o ministro André Mendonça, pediu vistas. A meu ver, isso aqui é opinião, tá? A meu ver, ele pediu vistas pra fazer uma cena aos evangélicos. Não, porque não é possível que depois de todo esse tempo ele ainda não tenha decidido o seu voto. Então, não, vou pedir vista, dou uma travada no processo aqui e dou uma sinalizada ali pros evangélicos. Eu, pessoalmente, acho que ele não vai segurar muito tempo e acho que isso vai ser aprovado. Essa é a minha opinião, isso aqui não é fato. Vamos ver o que vai acontecer. E falando do mérito, tá? Eu vou te trazer aqui sete exemplos de como o mundo ocidental lida com essa questão. Beleza? Então vamos lá. Quatro pouco falados e três muito falados. Quatro poucos falados. Vamos lá. Portugal. Portugal decidiu via congresso, ou seja, o trâmite foi ok. Decidiu o seguinte, olha, pra consumo próprio é ok. Pra vender, pra comercializar é crime. Qual a régua, qual a linha? 25 gramas. Então, meu irmão, foi pego ali com 25 gramas? Você pode falar que a parada era pra você e você tá livre. Foi pego com mais 25 gramas? Você tá traficando, você tá cometendo crime. Argentina. A justiça deu uma decisão. Portanto, não foi congresso. A justiça decidiu que a mesma coisa. Consumo, porte pra consumo, ok. Porte pra vender, não. Qual é a linha, qual a régua? Não estabeleceu, o que é muito perigoso. Com critério subjetivo aí. E aí, e aí, qual a diferença? Colômbia. A Suprema Corte deles, como se fosse o STF, decidiu a mesma coisa. Porte pra consumo, ok. Porte pra vender, criminalizado. Qual parâmetro? Também não definiu. E aí, os três modelos, aliás, eu dei só, são só seis exemplos, né? Não são... Ah, não. São, são, tem mais um aqui, esqueci. Tem o da Espanha também. O da Espanha é o seguinte. Eles avançaram um pouco na legislação. Na Espanha, você tem ali os clubes de consumo. Então, como que funciona? Lá na Espanha, você tem clubes de consumo legalizados e regulamentados, onde você pode ir comercializar e consumir a maconha, tá? E aí, sim, nós chegamos nos três modelos mais comentados. Nós temos o modelo da Holanda, do Uruguai e dos Estados Unidos. O modelo da Holanda, ah, vamos pra Amsterdã, lá é legalizado, lá pode tudo. Acredite, se quiser, tecnicamente, não pode. Sabia que, tecnicamente, o consumo, o porte pra consumo e a comercialização na Holanda são crimes? Mas, mas por que que não tem coffee shop lá? Por que que lá pode tudo? Porque lá é o seguinte, lá o Congresso define quais vão ser as prioridades no combate à criminalidade. E, basicamente, eles definem que este tipo de crime não deve ser combatido. Então, é basicamente o seguinte, ó, é proibido, mas ninguém vai combater. É proibido, mas pode fazer, entendeu? Aí você tem o modelo do Uruguai, né, que basicamente aconteceu o seguinte, o governo do Pepe Mujica, o Comunistão Legal, que anda de Fusca, em 2013, ele propôs um projeto de lei e o Congresso aprovou, portanto, a tramitação foi ok, de que você poderia portar pra consumir e portar pra comercializar, desde que você passasse por uma burocracia incrível. Então, lá, você tem um problema de burocracia tão grande que somente 5 a 10% dos cultivadores são legalizados. Na prática, o que você teve foi o seguinte, meu irmão, legalizou o contrabando, você não é mais traficante, você é um contrabandista, né? Apesar desse problema, os dados apresentados de saúde pública sugerem melhoras nos números, né? Consumo de drogas é tratado como a questão de saúde pública e tem um dado aqui que eu achei muito interessante. Vamos lá. Lá eles têm uma classificação dos usuários problemáticos. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os usuários considerados problemáticos e verificaram uma diminuição de 18% a 13% do tamanho do problema, do tamanho dos usuários problemáticos. Isso excluindo o álcool, porque o álcool dá problemas muito maiores pra eles. E, desses usuários problemáticos, a estatística diz que só 5% usam só maconha. Ou seja, 95% dos usuários problemáticos, que são só 13% do geral, usam outras drogas. O que eles estão dizendo é o seguinte, nós temos uma legalização que é problemática, é muito burocrática, mas, apesar disso, os dados de saúde pública sugerem que a maconha tá de boa. o problema são algumas outras drogas, tá? E, pra mim, o melhor modelo de todos, que é o dos Estados Unidos. Qual que é o modelo dos Estados Unidos? E eu acho que a gente deveria replicar aqui. Legislação penal é matéria do Estado, não da federação. Ou seja, você não tem uma lei federal que rege todos os Estados. Por quê? Porque o país é muito grande, irmão. As realidades são diferentes. As fronteiras, os tamanhos dos territórios, a população, a cultura é tudo diferente. Meu irmão, não dá pra você dizer que essa questão deve ser tratada da mesma forma no Espírito Santo e no Acre. Cara, o tamanho da população é diferente, o tamanho do Estado é diferente, as fronteiras são diferentes. Então, pra mim, a gente deveria replicar o modelo dos Estados Unidos. Cada Estado define o seu. E o Estado mais emblemático dos Estados Unidos é o caso do Colorado. O claro, tu falou o seguinte, agora vocês podem consumir, vocês podem vender. Só que vocês vão pagar imposto e não tem tanta burocracia. Resultado disso, você tem mais de 1 bilhão de arrecadação, de aumento de arrecadação só com o consumo de maconha e uma parte necessariamente vai pro fundo de educação do Estado. Ou seja, o Estado falou o seguinte, você pode consumir, você pode vender, só que você vai pagar imposto de uma forma muito pouco burocrática e parte do seu imposto vai ser revertida pro fundo de educação pra educar as crianças e os adolescentes. Me parece um modelo muito bom. Os dados de criminalidade lá também diminuíram. Então, a princípio, tá? A princípio, nesses poucos anos de descriminalização do Colorado, os números apresentados estão positivos. Inclusive, o resto dos Estados Unidos está indo nessa direção. Portanto, esse não é um assunto simples, cara. Isso aqui não é um assunto pra você tratar, nem, ah, tem que descriminalizar tudo, é tudo de boa, vambora. E nem, ah, tem que descriminalizar tudo, tá tudo errado. Só que você tem uma série de questões. Tem tramitação que deve ser da jeito certo. Tem a legislação penal que deve estar no lugar certo. Tem os números pra você avaliar. Eu, pessoalmente, acho uma coisa uma merda, cara. Eu acho uma coisa, acho pior ainda a glamorização do consumo. Porém, o que os números estão mostrando é que existem formas inteligentes de você lidar com isso. E a gente tem que seguir a lógica e a evidência. Não é mesmo? Infelizmente, aqui no Brasil não é isso que acontece. Nós estamos vendo aí a Suprema Corte, basicamente, passar por cima do Congresso e atropelar tudo. Enfim, link aqui no comentário fixado. Um abraço e vamos questionar tudo.